Fala, galera! Tudo bem com vocês? Quem aí gosta de registrar os seus destinos da melhor forma possível, tirar umas boas fotos com o seu celular? É isso mesmo! Porque nós sabemos, né, gente, que a fotografia ela conta história, ela eterniza momentos e nada melhor do que a gente tirar boas fotos pra ter as melhores memórias dos nossos destinos por esse mundão aí. Pra isso, eu trouxe uma profissional da área que é a Grace Ladilhéus da Bahia que é fotógrafa e jornalista e tem uma vasta experiência nessa área da fotografia. Ela vai dar pra gente cinco dicas super interessantes. Eu já tô curiosa pra saber. E você? Bora assistir. Conta pra gente aí, Grace! Olá! Tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Grace, eu sou fotógrafa e moro aqui em Léus, na Bahia. A Verena, do Vem Próximo Destino, me convidou pra dar algumas dicas pra vocês sobre fotografia de viagem. Embora não seja uma pessoa viajada como ela e esse não seja o momento pra se preparar pra viagem, mas saber algumas coisinhas nunca é demais, não é mesmo? Quando tudo isso passar, a gente pode colocar tudo em prática. Então vamos lá? São cinco dicas. A primeira dica é uma dica muito óbvia. Toda vez que eu falo em dicas pra melhorar a fotografia com o celular ou dicas pra começar a fotografar com o celular, eu falo sobre isso, mas é muito importante. que é limpe a câmera do seu celular. A gente coloca o celular na bolsa, coloca o celular na mochila, enfim. Ele fica o dia todo ali em contato com as superfícies e a lente fica exposta. Então, quando você for fotografar, passa um paninho de algodão bem de leve na lente que você vai perceber, na hora, a diferença da câmera. Você pode até fazer um teste. Faz um teste aí agora. Tira uma foto com a câmera do seu celular, do jeito que ela estiver, depois dá uma limpada, vê se não vai ficar mais nítida, vê se não vai ficar mais limpa. Essa dica parece boba, mas realmente funciona e dá muito resultado. A segunda dica, gente, é treine antes de pôr em prática. Você não vai esperar a sua viagem chegar pra você começar a entender como funciona a fotografia, nem como funcionam as configurações do seu celular, não é mesmo? Então, é claro que agora, nesse momento, a gente não pode sair de casa, né? O ideal é que a gente fique em casa, mas pratique, né? Entenda de luz um pouco, observe a posição da luz, como a luz muda durante o dia, observe as configurações do seu próprio celular e pratique. Quando começar a ficar mais tranquila a situação, aí você pode ir no seu próprio bairro, na sua própria cidade, passear por lugares que sejam turísticos e aí você vai começar a colocar em prática, né? Ou estudar, descobrir ângulos, descobrir formas de fotografar. A terceira dica, pessoal, é você fotografar com o celular na horizontal. Eu sei que com os stories do Instagram e você, quando tá viajando, você quer postar o tempo todo, mas se você tiver a oportunidade, faça fotos tanto na horizontal quanto na vertical. Por quê? Na horizontal, além de ampliar o seu campo de visão, você tem mais possibilidades e facilidade em aplicar a regra dos três terços. É quase trava-língua, mas eu consegui falar. E aproveitando, se você não conhece a regra dos três terços, eu tenho um e-book gratuito falando sobre isso e sobre outras coisas, muitas coisas da fotografia, e eu te convido a conhecê-lo. O link pra baixar tá na minha bio do Instagram, é só procurar lá, tá bom? A quarta dica é pra você focar nos detalhes. Eu sei que, às vezes, quando a gente tá viajando, a gente se empolga, quer mostrar as arquiteturas diferentes, quer mostrar os monumentos, né? Mas foque nos detalhes também, que eles são muito importantes e ajudam a contar a história do lugar que você tá visitando. E o seu olhar é único, então foque nos detalhes, que você, com certeza, terá memórias incríveis, né? E os detalhes talvez te ajudem a lembrar muito mais do que as fotos mais amplas e mais abertas. A quinta e última dica é aproveite bem a luz. Essa é outra dica que parece muito óbvia, mas se você for perceber, não é. Por quê? A luz, a fotografia é feita de luz. Então, se você procurar observar a luz e as suas várias nuances e fases durante o dia, você vai perceber que as melhores luzes pra fotografar é durante o comecinho da manhã e o finalzinho da tarde, que é aquele horário da... aquela luz dourada bonita de pôr do sol. Mas, como em uma viagem vários imprevistos podem acontecer, inclusive dias nublados, saiba também aproveitá-los. Mais uma dica muito importante, por exemplo, se você estiver fotografando sobre a luz do meio-dia, que é uma luz forte e faz sombras marcantes, posicione o seu objeto ou a pessoa que for fotografar, tente colocá-la no máximo, a sombra, mas nunca deixe ela metade no sol ou metade na sombra, porque você vai perceber muito essa diferença de luz e sombra. Mas é isso. Como eu falei no meu e-book gratuito do Guia do Autorretrato, eu falo disso, das regras dos textos, falo de composição e muitas outras coisas, e convido você a conhecer esse e-book e também o meu trabalho. Um abraço, eu espero que tudo isso passe rápido, para a gente poder planejar as nossas próximas viagens e os nossos próximos destinos. Grácia, eu gostei demais dessas dicas que você passou. Essa básica de limpar o celular, eu não pensava muito, e realmente altera na qualidade da foto. Outra dica também muito importante, que eu gostei bastante, foi essa de você captar detalhes, porque às vezes eu percebo que eu tiro a foto do geralzão e não pego aqueles detalhes para ter uma memória mais concreta daquela minha viagem. Muito obrigada pela sua participação, eu admiro demais o seu trabalho e te desejo muito sucesso, Gracie. Gente, para vocês que não conhecem o trabalho dela, que é fantástico nas redes sociais, eu vou deixar todas as redes dela aqui na descrição desse vídeo. E também te convido para se inscrever no meu canal e ficar por dentro de tudo o que eu compartilho aqui com vocês, dicas, experiências e tudo mais. Encontro vocês onde? Já sabem, no próximo destino. Um grande beijo e até lá!